Salve galera, beleza? Vamos aqui com mais um episódio da segunda temporada, pessoal, hoje nós já estamos aqui na T5, né? Novamente com o Fireman aqui, salve aí, safado! E aí galera, beleza? Vem aqui! Mas vamos seguindo aqui, porque esses vídeos estão muito longos, porque a gente está contando a história, né gente? Espero que vocês compreendam aí, mas é assim que faz, né? Vamos continuar fazendo aqui as quests da Sorcha, né? E ela quer que eu ajude ela com esses porcos aqui, que eles estão fazendo não sei nem o que. Aqui eu não vou ler, porque esses porcos aí não vai interessar muito. E aqui, ah, tem que achar uma mensagem perdida, ó. Pera aí gente, deixa eu resumir aqui. Bom gente, o Highlander, ele trazia uma mensagem muito importante aqui pra aldeia, e aí os javali perderam o rastro dele, né? E agora eles só vejam rastros de javali. Então, é pra mim ir lá e tentar achar essa mensagem, eu acho, que é aí nessa coisa, né? Seguir os rastros do javali e ver o que é que pode trazer. Mas acho que é pra matar o javali lá, né? E aqui é pra falar com o Rollon Arne... Rollon Arne? Rollarne? Não sei. Vamos ver aqui o que que se trata. Bom, é esse Rollon Arne... Arne? Arne? Não sei gente, falar o nome dele não. Vamos chamar ele de Rollon. Ele é um druid, né? E ele sabe aonde tem alguns poderes guardados de Berengar. Alguns poderes ocultos de Berengar. É ele, ele aqui, ó. Ah, não sabia que esse cara é um druid não. Caraca, galera, ele tem 7k e 400 de vida. Tá? Qual é o 7 dele? Não dá de inspecionar ele, não? Sim, você tem razão. Eu sou o Rollon. Bom, gente, ele diz aqui que ele é capaz de conjurar um feitiço. E esse feitiço vai mostrar da onde tá vindo o poder de Berengar, né? Aonde nós possamos investigar que é onde tá vindo as fontes de poder de Berengar. Então, só que ele precisa dessa receita. Essa receita aqui, ó. É... Pernas de grilo, patas de aranha e flores de lia. O druid vai fazer uma macumba muito doida aí, mano. Vamos começar aqui. Hã? Já vai sair. É a receita. Vamos começar aqui, gente, pela... Aquilo ali é uma ali? Será? Isso aqui é? É... Não. Acho que não. Lá pra cima, lá, né? Vamos começar aqui nos javali. Vamos ver se nós encontramos o corpo dele. Será que ele tá por aqui? Tem que pegar a carta. Ó lá! Deu a esfera, doido. Hã? 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 Procurei ele. Achei aqui, ó. Mensagem perdida. Será que o javali mataram ele? Vamos ver se nós achamos ele aqui. Tem que alugar o bucho dele aí. É, ele não tá por aqui não. Acho que ele só deixou cair mesmo, né? Deixou cair a mensagem. Por só isso, beleza, concluído. Agora vamos pegar as receitas logo lá em cima. E aí nós já vamos entregar as duas. Hum, aqui na aranha já pega uma, se eu não tô enganado. Ah, eu acho que aquelas graminhas ali, ó. E patas da aranha são dez. Dez dessa daí. E as plantinhas, vamos pegar elas. Ver se são mesmo. Aí, flor. Peguei. São cinco flor, né? Dez patas de aranha, cinco flor. Dessa. O outro é lá pra cima. Parece que é a pena do bichinho lá, né? Vamos ver se vai dar, se é isso mesmo aqui. Aqui não deu. Aqui deu. Aí, ó. Pena. Dez penas também, né? Beleza. Completei a plantinha. Bora, gente. Aê. Donou. Beleza. Vamos lá na cidade, lá. Vamos lá. Entregar agora aqui. Vamos ver o que que o druid vai fazer, mano. Você tem que sair. O que é? O que é que tu vai fazer? As tuas que você matou viviam a era e estavam encantadas pela magia da região. E aí, dessa eu não sabia. Agora aí já tem outra quest já. Vamos entregar aqui a quest da Sorcha. Vamos ver se vai acabar. Tem mais uma da Sorcha também. Adquira dez corações de fogo. A gente está dizendo que os magos precisam da água da taça da memória que encontramos na masmorra. Bom, ele está dizendo aqui que os aldeões aqui, os magos, estão precisando dessa água, né? E aí eu vou pegar dez corações dos bichos lá e depois desses dez eu vou mexer no negócio lá e vou pegar a taça. Eu estou todo confuso agora. Negócio lá, negócio lá, coração lá. Mas vamos lá. E aqui é o druid, né, pessoal? Agora as correntes mágicas que acendem a montanha cinza se unem com minha mente. Adquira seis cristais de lua boa no salão, olha lá, né? No salão e seis cristais ele já sabe. Está mandando nós ir para lá, para o salão. Bom, gente. Então é para mim pegar lá os seis cristais de cada lado. Aí ele disse que os cristais eles guardam as memórias dos dias de sol e de lua, né? Que é o dia, eu acho que Berengar ainda estava caminhando, por isso é o norte. Então é para mim pegar e trazer para ele que isso vai fazer com que ele refresque a memória dele. Vamos aqui, é... A noite e dia, né? Olha aí, noite e dia. Vamos pegar aqui os corações de fogo, que é esses bichos aqui. E aí nós vamos... Depois nós vamos lá no sol e na lua. Cadê? Vocês aqui, né? Fogo ambulante. Aqui, ó. Coração do fogo ambulante. Tem que pegar dez dessa unidade aqui para nós poder pegar a água. Vamos lá, falta um. Vamos ver se vai dar aqui nesses dois que eu estou matando, que não deu. Bora, bora, bora. Agora vai. Aê. Peguei. Agora tem que entrar aqui, né? Vamos entrar aqui logo. Aproveitar, eu já vou lá na aldeia da fantasma, já. Eita, está tendo uma ondinha aqui na Califórnia. E agora tem que levar lá no altar, lá no altar do esquecimento, né? Ixi, não tem que dar a volta tudo. Mas aqui nós vamos logo lá no sul e no mundo, né? Pegar logo os cristais. Tá bom, o Fire Man pegando parrada aí. Beleza, gente. Estou aqui no portal Six Shadow. Portal das Sombras. Das seis sombras. Vamos aqui pegar, olha aqui, gente. As estátuas do sol, da memória. Uma. Duas. Três, quatro, cinco, seis. Aí. Fica na tua aí, boys. Não vou mexer com o tipo, não. Vou usar o telemorte. Ok, galera. Uma. No Abu. Ih, rapaz, está vivo. Olha lá. Me viu. Ah, e seis. Mais uma quest aqui pra donada. Vamos ver agora o que que o Holuhar quer. Turid, mano. Turid quer mandar na parada, né? Bora lá na aldeia fantasma, lá. Vamos por aqui. Vamos ver se tem uma ondinha aqui na Califórnia. Olha lá. O que de acha? Ah, foi ele que te matou? Quer dizer, tinha sido um Warlock. É forte, hein? Se não, usa o embolt. É. Tô, tô rápido. Tá um paz daí? Tá três. Peguei aqui a água. Leve a água para a Sorcha. Vai curar ela agora, né? Que ela tá ferida. Ela vai poder voltar a fazer a quest dela. Bora. Ah, não. Volta aí. Bora lá na aldeia fantasma, lá. Corre, rapaz. É ali mesmo, lá onde pega a água, né? Sim. Vamos lá, gente. Olha aqui, ó. Aldeia fantasma. Olha como é. Quem não viu aí, né? Realmente tem vários fantasmas. Tem quest diária que nós vamos fazer essas quest diárias, tá, gente? Essas quest assim que são diárias, né? Olha só, gente. Aqui o pessoal fazia PVP aqui. Lembro. Eu lembro também. Fazia uns PVP muito doidos aqui, eles. Vou falar aqui com o Guido. Guido. Não acredito que os meus olhos ninguém visita há tanto tempo. Ele diz que ele é o único que ainda tem uma grande quantidade de curindum carmesim, né, pessoal? E ele diz que é um metal muito precioso que possa usar para fortalecer. Para mim fortalecer e também como moeda de troca. E aí ele fala que essa moeda foi extraída do vulcão há muitos tempos atrás, né? Então por isso que Nadi Sard é cheio de curindum carmesim lá, né? Que eles querem, eles extraem de lá. Eles são espertos. E aí ele fala, né? Que ele vai dar as quest pra restabelecer. Ele foi o único que sobreviveu na aldeia dele. E tipo assim, os pessoal só vem aqui atrás de dinheiro, atrás de recursos, né? E tem muitos monstros que ele precisa expulsar daqui. Que eles não querem ir embora. E aí pra mim ajudar ele, ó. O Nidum carmesim tem mais uma quest aqui. É, ele diz aqui que é a mesma coisa que eu acabei de falar, né? Pra mim avisar os sentinelas que ele pode dar missões sem problemas. E esses, é... É... O Nidum carmesim pode ser moeda de troca. Né? Que eu posso vir aqui, que eu vou conseguir apenas esses curindum carmesim fazendo as quest deles, né? A quest deles. Olha aqui, essa daqui qual é? É a Descubra Zanfome o Paradeiro da Relíquia. Aí a... Nós vamos fazer, né? Essa quest da Relíquia, ela vai me dar 5 de curindum carmesim. Nós vamos fazer agora porque ela é uma quest diária, né, gente? Eu faço ela com mais calma aí. Aí eu vou lá, vou entregar... Eu vou falar com os caras dos sentinelas, né? Informar a eles que os sentinelas podem vir aqui e fazer as quests de boa. Cheguei aqui na cidade, galera. Deixa eu entregar logo aqui a... Fiz aqui o Arrano, que eles podem mandar os sentinelas lá fazer as quests. Beleza. E aqui... A Sorcha. Já apareceu quest diária ali pra mim, galera. Ainda tem quest da Sorcha ainda. Mate o Gariel. Não sei como os bruxos da Legião conseguiram invocar o demônio Gariel. Bom, ela não fala nada, né? Ela não influencia em nada. Foi só os... Os sentinelas... Os legiões invocaram ela com os seus demônios. Pra poder atrapalhar o exército aí. Ela disse pra me reunir um grupo de voluntários e ir lá matar ela, né? Então, gente. Olha aqui, ó. Os cristais vão ajudar a invocar os espíritos de Berengar, né? Talvez. Então, vou entregar aqui pra ele. Provavelmente vai ter outra quest, claro, né? E aí, a Sombra de Berengar. A visão de Holum Hatch. Holum Hatch. Então, é ele que vai ter a visão, né? Imagina só ele. Tendo a visão lá. Só que deixa eu olhar aqui uma coisa aqui. Isso aqui já é a quest do Santuário? Não sei se é. Não, é Sangue do Clã da Puma. É muito doido. Nós vamos fazer também essas quests aqui. Vai ser muito da hora. Lá na T2. Então, vamos lá. Vamos ver aqui a visão dele. Vá para o Camp Gasper e fale com o Treino. Pera aí. Então, essa daqui já é... Essa daqui, ó. A visão de Holum Hatch. Ela já é pra ir... Holum Hatch. Ela já é pra ir pro mapa 4. Então, como eu vou fazer um vídeo desbloqueando o mapa 4, né? Então, eu não vou fazer ela agora. E eu tenho aqui, ó. A Sombra de Berengar. É... Derrote os elixir da tristeza das ruínas dos portões antigos, né? Aqui, ó. Eu e meus druids realizamos alguns rituais com as pedras que você trouxe. Bom, gente. Então, é... Essa porção que eles fizeram... Essa porção aqui que eles fizeram... Os druids fizeram com as pedras, né? É... Tristeza dos deuses. Eu vou derramar ela nas ruínas da cidade que os legiões destruíram quando aconteceu a guerra das lanças. Então, novamente, os legiões, né? Fazendo o papel de protagonismo de destruição das coisas do Berengar, né? Da lança. Eu acho que o Berengar não é muito... Não vai muito pra cara, não. Olha aí, ó. Ruína dos portões antigos. Então, eu vou derramar aqui, né? E com isso vai estabelecer a tristeza dos deuses. Será lançada uma mó produção de todas que caíram milhares de guerreiros que caíram aqui. Isso forçará uma grande, enorme quantidade de energia e aparecerá o espírito de Berengar. Vamos dar uma olhada aqui, então? Só que, peraí, gente. Antes de eu derramar aí, deixa eu fazer logo o Gariel aqui com vocês. Peraí, gente. Vamos logo, porque os caras estão na PT aqui. Cadê eles? Estão lá dentro? Já estão, é lá. Vixe, eles já estão, é lá, já. Vamos logo fazer esse Gariel aqui, gente. Já que ele não tem nada relacionado com a Quest mesmo. Eles já estão, é, matando. Eita, porra. Bom, gente. Prazer. Isso aqui é Gariel. Gariel, gente. Já tá com 41% já. Pô, 41k. A vida é 41%. É, mano. Só jogando Nova Era toda hora. Só lá, só na porcentagem lá. Vamos lá, gente. Então, esse é o Gariel. Ele foi sumonado pela Legião também, tá? Com seus capangas aí. E aí, disse pra nós reunir alguns voluntários pra me matar, porque é bem difícil, né? E realmente, ele é bem difícil. Quando a gente tá... Você vê que o cara tá até usando porção ali, ó. Apesar de ter nível 27, nível 25. E ainda é difícil. Fácil matar ele, não. Beleza. Conquistei uma conquista aqui. Três medalhas. Aí não deu drop. Mas a missão foi concluída, né? Deixa eu ver aqui. Cadê a missão? Missão, missão, missão. Concluída. Beleza. Agora sim, deixa eu ir lá no portão, né? No portal dos deuses que foram destruídos. Ah não, peraí. Deixa eu entregar logo aqui. Só pra lembrar, galera, ó. Essa quest que eu tô fazendo agora aqui. Que é a... A do Six of Shedon. Sombra de Berengar, né? Ela... Quando você tinha ela, ela não aparecia pra você fazer essa daqui. A visão de Hulu Hash. Que é a quest que vai levar pra você pro mapa 4. Mas agora, com a nova atualização do WS. Facilitando a vida da galera que tá upando. Porque o jogo já tá muito na frente. Não vale a pena você ficar três semanas nessa quest aqui. Esperando fazer Six of Shedon. Né, pessoal? Então eles tiraram essa opção. Agora você já pode pegar a visão de Hulu Hash aí, ó. E já ir pro mapa 4. Sem antes ter terminado a Sombra de Berengar. Então, galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Porque ele vai ficar bastante longo. Porque essa quest do Six of Shedon eu vou demorar bastante ainda lá pra frente, tá? Já vai em consideração também a Thumbnail. A explicação da história. Deixar tudo mais bacaninha, né? Que esse vídeo foi muito arrastado. Tá, pessoal? Não esquece de deixar o like, de compartilhar. Se inscreve no canal. Marque o sininho pra vocês não perder o próximo vídeo. Que vai ser muito importante, né? Que é explicando a história das Sombra de Berengar. E o que a relíquia de Berengar vai fazer. Pra nós poder, assim, desbloquear o mapa 4 ou a Torre de Berengar. Eu não sei o que que é. Nós vamos saber junto aqui conosco. Beleza, gente? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido. Compartilhe com seus amigos que querem saber também sobre a história aí de Wasp Online. Mesmo você que não está jogando mais. Mas é interessante saber a história, né? Até a próxima, pessoal. Um forte abraço, fique com Deus e falou, galera. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho